Oiê, olha só quem voltou, euzinha, que hoje o vídeo vai ser pra comentar um desafio que eu abri lá no Instagram em dezembro de 2019, que eu tinha planejado uma coisa, mas aí essa coisa ficou totalmente diferente do que eu imaginei porque muitas coisas aconteceram e muitos de vocês devem ter acompanhado, devem ter feito, devem ter participado e eu fico muito feliz com tudo isso e vou explicar direitinho agora. Teve um tempo atrás, que foi em dezembro de 2019, que eu resolvi fazer um desafio pra mim mesma, pessoal, pra eu poder estudar elementos que eu acho que eu nunca tinha feito na minha vida na aquarela. Aí eu criei esse projeto e falei, eu vou fazer 31 frutas em um único mês em aquarela. Pra quem me conhece aqui do canal, é até do blog, nossa, porque muito tem blog, eu sempre gostei muito de me enfiar em vários desafios mensais e anuais, que é maluco de fazer, mas é muito gostoso. E aí, fazia um tempo que eu tava enferrujada e eu não fazia esses desafios, eu queria muito voltar a fazer. E aí eu resolvi me enfiar nesse desafio. Porém, contudo, todavia, nessa época, final de 2019, eu tava entrando em TCC da minha pós-graduação de design gráfico. Se você não sabe o que é design gráfico que a gente faz nessa área, tem um vídeo só sobre isso. E eu tava, tipo, finalizando, acho que a primeira turma do meu curso de aquarela online. Eu tava tentando manter a minha loja em pé, porque junto com o pós-graduação é uma coisa maluca. Eu não sei como que eu consegui fazer isso. Então, tipo, tava começando uma loucura que eu falei, não tem problema, vou conseguir, porque eu sou muito dessas. Eu gosto de me enfiar nas coisas e eu enfio na cabeça que eu falo, eu vou terminar isso, por mais que o mundo esteja uma loucura, eu vou terminar. E aí não deu certo, porque tava uma loucura o mundo, eu não tinha tanto tempo suficiente. Dezembro eu já queria, tipo, dar uma descansada, porque eu comecei a fazer pesquisa de TCC e é muito exaustivo, porque você tem que catar 500 livros e ler vários, fazer anotações, pra poder fazer o primeiro capítulo da sua tese. E, meu Deus, maluco o negócio. E não deu, eu falei, tá, tudo bem, não vai rolar esse desafio em dezembro. E você lidar com frustração, você lidar com as expectativas que não são mais as mesmas como antes, você aprender a desapegar, aceitar e acolher que você precisa desapegar, deixar fluir, é um negócio muito difícil. Eu tenho um lado controlador que eu quero fazer tudo de um jeito muito específico, porque eu quero ter tudo de um controle. E, tipo, pra quem tá nessa pira, é muito difícil e é muito complicado de você entender que naquele momento não vai dar certo e tudo bem. Que você precisa acolher esse momento e falar, tudo bem, eu posso resolver esse problema mais pra frente, tudo no seu tempo. Então foi um processo, porque processo de desapegar, processo de deixar fluir, processos, processos, são processos, tipo, demoram pra acontecer, demoram pra você conseguir se libertar disso. Mais uma luta interna pra eu juntar pra minha coleção de lutas internas. Ai, 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 complicado. E ai, se você não se inscreveu neste canal, pode se inscrever aqui embaixo, me siga nas redes sociais, que elas vão ficar sempre brincando de passar aqui embaixo pra vocês. Me siga no Instagram, porque eu tô sempre dando uns spoilers interessantes por lá. E também eu tenho um grupo secreto no Facebook, que tá sempre aqui embaixo dos vídeos. Deixa o senhor like nesse vídeo, ensina pro YouTube que esses meus vídeos são muito relevantes, são importantes, são especiais, são lindos, coloridos. Aos poucos eu fui espalhando a quantidade de frutas que eu queria fazer dos meus estudos, tudo em aquarela, durante os meses, que era o que dá pra fazer. E eu gosto muito de fazer desafios, eu gosto de me meter nesses desafios, porque eu fico sempre, como é que eu posso dizer? Porque eu fico sempre tentando medir o quanto que eu consigo chegar em tal nível, ou em quanto que eu consigo aguentar tal coisa. Eu tenho muito essa questão comigo pra, eu tô sempre tentando provar pra mim mesma, e não sou eu, mas todos os artistas são assim. Que é gente muito inconformada, a gente tá sempre tentando provar pra gente mesma, as suas questões internas, também tem muito a ver com isso, por isso que eu falo de autoconhecimento. A gente tá sempre tentando mostrar pra nós mesmos que somos capazes, porque às vezes a gente não acredita na gente. E isso é muito comum, por mais que você imagina. Fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, meu Deus, olha essa fruta, meu Deus. Nossa, aquarela é pior ainda, né? Porque quanto mais manchado o negócio tá, mais bate o desespero, você fala, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não vai dar certo, tá dando tudo errado, eu não vou conseguir fazer isso. E é uma vez o seu estudo de aquarela que você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? É tipo isso, sabe? Então, o processo criativo que eu sempre falo nesse canal, que é o mais importante e ninguém dá bola, é sempre com o processo criativo que a gente vai aprender a lidar com muitas questões internas, às vezes externas também, que acontecem, e também aprender a evoluir na sua técnica, seja no desenho, seja na aquarela, seja na pintura, seja no lanquim, seja no digital, com qualquer técnica. Então, você criar projetos é a melhor coisa que você faz na sua vida pra você conseguir entender onde você tá errando, refazer alguma coisa pra você descobrir outras soluções, e também se conhecer, né? Porque o autoconhecimento tá indo quando a gente faz, e quando a gente faz, a gente se internaliza muito, a gente esquece, às vezes é como se fosse uma meditação. E eu acredito que isso aconteça há muito, porque nós, artistas, a gente é um pouco mais observador, um pouco mais... como é que é a palavra? A gente se arrisca mais, em comparação com outras pessoas que, entre aspas, não são artistas, né? São mais aquela galera do racional, é aquela galera que fica preocupada em fazer se algo tá certo ou errado, ou não faz por meio e tudo, mas, às vezes, boa parte dos artistas, eles fazem porque a gente quer testar alguma coisa e ver o que acontece, porque eu sou muito assim desde criança, não sei se você se identifica com isso, não sei se você é, mas, artistas sendo inconformados, a gente tá sempre tentando testar alguma hipótese, alguma teoria, algum porquê, e tentar descobrir por que que isso acontece, por que que não assim, nossa, mas por quê? Tem sempre um porquê, então, eu sempre fui muito assim, eu aprendi de aquarela fuçando, eu aprendi de aquarela jogando tinta com água no papel e tentando entender por que que aquilo acontecia. Então, a gente se arrisca mais, tá? Mas, enfim, o que que eu tô querendo dizer nesse vídeo, que eu já comecei pipocando nas ideias, filosofando na batatinha, mas eu não expliquei ainda direito o que que tá acontecendo nesse negócio. Eu contei que eu fiz o hashtag Desafio Anabu. Teve um tempo que eu fiz um projeto pra vocês fazerem aqui no canal, mas pra variar, eu falei, pô, eu fiquei, ah, legal, onde que eu estou errando? Ou, sei lá. E aí, teve gente que fez, eu fiz um vídeo analisando, mas eu não sei o que eu queria. E aí, eu falei, eu preciso repensar esse negócio. Ótimo, repensei. E aí, sempre quando eu faço um projeto pra mim, pra eu testar as minhas questões internas e de estudar pra eu tentar me motivar, é uma chuva de pessoa que quer fazer também. Aí eu fico, gente, eu não entendo vocês. Mas, ó, a partir disso, eu, com a chuva de gente pedindo pra fazer, aí veio a pandemia, aí todo mundo enlouqueceu da cabeça porque ficou ansioso. A pandemia, tava aquele estresse, todo mundo nervoso, todo mundo, meu Deus, o que que vai ser da minha vida? Todo mundo foi pra arte, todo mundo lembrou que a arte existia, olha que legal. Aí eu falei, tá, tamo tudo fudido da cabeça mesmo, então vamos desfoder, vamos desfoder a nossa cabeça. E aí eu peguei a lista das frutas que eu tinha feito. E eu falei, bom, com o estresse aí, com a pandemia, vamos fazer desafio pra poder desestressar. Da mesma forma que eu entrei no desafio pra eu testar as minhas habilidades, testar o meu lado interno, né, testar como é que andava a minha relação com a pintura. Era muito mais pra estudar, uma forma de experimentar, uma forma de viver a arte. Eu não tava preocupada se a minha fruta ia sair corretíssima, da forma mais realista possível na aquarela, se ia sair incrível, se ia bombar, se não ia. Eu tava cagando pra isso, sinceramente. Então, eu, quando eu fiz esse desafio, eu queria só testar tudo que eu queria da minha vida. Minhas habilidades, meu lado emocional, como é que eu ia lidar no meu processo criativo com as minhas lutas internas. Pá, acabei esquecendo que o mundo tava esse caos. Só curtia minha aquarela, sabe? E aí eu falei, bom, então tá, vamos pegar todas as nossas frutas, vamos fazer as listinhas bonitinhas e disponibilizar no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram aqui e o linkzinho aqui embaixo da lista. E aí eu falei, tem 31 frutas pra vocês fazerem, façam com todas as técnicas que vocês quiserem, não precisa ser necessariamente a aquarela. E me marque na hashtag desafio Anablu, que eu vou tá repostando nos stories. E aí a gente vai vendo, acompanhando o trabalho de todo mundo pela hashtag, pelos stories. E aí eu acabei também, fiz um destaque só pra isso. Tipo, juntou tantas frutas naquilo lá que eu não achei que ia ser tudo isso, que ficou um monte de pontinho no destaque. Fiquei tipo, uau, que da hora, que legal. Eu estava praticamente há quase dois anos, quase, tava indo pro segundo ano. Estudando feito louca, fazendo pós-graduação, estudando mais louca ainda pra tentar desenvolver e trazer o meu filho curso online de aquarela pra este mundo. Eu fiquei um mês inteiro gravando, mais um mês inteiro estudando marketing. Eu fiquei tipo, na poleira, direto, fazendo conteúdo pro YouTube, trabalhando feito louca. E eu não tirei férias, então eu tava no meu limite do burnout. Eu amo ter burnout, só que não. E aí eu tava muito cansada e eu não tinha tempo pra estudar pra mim mesma. Eu não tinha mais férias, eu não tinha tempo pra mim. E isso é muito prejudicial pra gente como designer, como artista, como a nossa criança interior. E aí esse desafio me ajudou a tentar voltar a relembrar quem era a Ana Blue, lá de 2014, que começou a aquarelar e relembrar esses momentos gostosos que eu tinha em minha própria companhia. E foi muito bom ter inventado esse desafio, porque eu pude relembrar muitas memórias antigas que eu tinha quando eu vivia, experienciava o aparelho. Isso é muito bom, a gente precisa fazer mais vezes. Outro ponto também muito importante que eu queria identificar com esses desafios era entender como é que eu lidava com esse processo de todo dia ter que estudar, porque a gente tinha que criar uma rotina, de lidar com frustrações, expectativas. Culpa, principalmente, cobrança. Eu sou a rainha da cobrança comigo mesma. Coitadinha de mim, eu devo... Nossa, não sei nem o que dizer. Eu me cobro demais. Eu me uso como a minha própria experiência. Isso é coisa de artista. A gente tem muito essa nóia de querer entender as coisas. E aí a gente se usa como experiência. E aí já era. Quando você estuda arte, estuda desenho, você não tem um terapeuta do seu lado ali pra te ajudar a lidar com as suas questões. É você, é o papel, é você. É muito complicado isso. É muito complicado. Então, é um processo de autoconhecimento com a sua própria arte, com a sua própria descoberta. E isso foi um geralzinho do que eu queria fazer no meu desafio. Aqui, deste lado, vocês vão ver todas as frutas que eu fiz. Todas as 31 frutas que eu fiz. Eu não fiz tudo em dezembro de 2019, como eu queria. Eu terminei a última fruta em julho de 2020. Então, foram algumas frutas que eu fiz direto, assim, estudando. Às vezes era quase todo dia. Às vezes depois perdeu esse fluxo. Depois era só semanalmente. Às vezes era espalhado durante os meses. Às vezes eu fazia live pra poder gravar e conversar com vocês. Às vezes eu não fazia nada porque não tava rolando. E às vezes eu pensei... Acho que foi o quê? Em junho? Acho que foi em junho que eu tava quase terminando meu TCC. Eu entrei naquela pior crise da minha vida de frustração. Tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui em cima. E que eu mostro o Speedy Painting de uma romã. Que foi uma fruta que eu fiz pela primeira vez na minha vida. E que eu achei que ia dar tudo errado, mas ficou muito legal. E eu tive que lidar com frustração. Que é um negócio que tava me perseguindo já fazia meses. E eu não sei. Não sabia. Estou aprendendo ainda como lidar melhor com esse negócio. Até, inclusive, eu leio no livro sobre o assunto. Pesquisando muito. Porque eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre isso. Acho que quase no final dessas frutas eu comecei a gravar pro IGTV. Então eu vou deixar todos os links das frutas que eu fiz esses vídeos aqui embaixo, tá? Então eu acho que foi a partir da vigésima fruta que eu comecei a gravar o processo criativo. Fazer Speed Painting. Toda vez que eu estudava alguma coisa na pintura de aquarela. Eu prometi pra mim que na legenda da foto eu ia escrever como foi o meu processo. E conversar com vocês sobre ele. Porque é muito fácil a gente fazer um estudo, postar a arte final e pronto, ó, tá aqui. A gente não consegue imaginar qual foi o processo que o artista teve pra chegar naquele lado. Então a gente não sabe se foi algo muito frustrante. Como é que ele lidou com esse problema. Às vezes a gente cria, por conta das redes sociais. Às vezes a gente cria 500 mil possibilidades que talvez nunca aconteceram. E a gente acha que, nossa, aquele artista é foda. Ele deve ter acertado de primeira. E isso não existe. E a gente cria 500 expectativas em cima de um artista. E vendo ele como um entretenimento. E achando que ele precisa fazer de tudo pra superar suas próprias expectativas. Como artista, com os estudos deles. E não é nada disso que acontece. Porque a gente nunca mostra backstage de um estudo. A gente nunca mostra o nosso lado mais vulnerável quando a gente tá frustrado com alguma coisa. Quando a gente tá triste porque a gente não alcançou o que a gente queria. Porque a gente não soube lidar com uma frustração, né. A gente tá falando de frustração aqui de novo. Mas se eu queira evitar, eu estou falando de frustração. Enfim, eu pipoquei nas ideias aqui. Mas o que eu quero falar especificamente é pegar aquelas questões que eu falei antes. E exemplificar mais ainda sobre essas questões. Por quê? Olha só. Fazendo coisas que eu nunca fiz. Por quê? Quando a gente tá começando a estudar alguma coisa. É normal a gente sentir medo. É normal a gente ficar... Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tal coisa? Eu nunca fiz na minha vida. E a gente está o quê? Saindo da senhora zona de conforto. É normal a gente ficar assustada. É normal a gente ficar com medo. É normal a gente criar uma expectativa. Porque a gente pensa assim. Nossa, se eu fizer... Vai, uma casa. Do jeito que eu tô vendo aqui dentro. E eu vou desenhar isso aqui com a mão. Com gestual, com braço. Vai ficar incrível. Não quer dizer que só porque você está vendo isso. Que você vai estar literalmente passando isso pro papel. Quando é a primeira vez que você tá fazendo na sua vida. É normal que isso não saia 100% incrível. Porque o cérebro precisa conseguir passar essa informação pra mão. E como é que você vai ensinar a sua mão pra fazer literalmente o que você tá vendo? Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer quando você já faz há muito tempo. Uma casa, uma mão, uma cabeça, um cabelo. Qualquer coisa que você desenhe há muito tempo. O seu cérebro é um músculo. Então ele vai funcionar como uma memória gestual. Ele vai passar a memória do que você fez na mão pro cérebro. Ah tá, você vai desenhar uma casa. Então das 500 vezes que você desenhou, o processo é mais ou menos desse. E aí você consegue desenhar uma coisa muito igual. Porque você já fez muitas vezes aquilo. E aí seu cérebro entende o processo dele. Ah, então o processo pra desenhar a casa é igual daquele dia que você fez na 50ª vez o seu desenho. Então quando você solucionou o problema de como desenhar a janela, você já sabia mais ou menos porque você refez várias e outras vezes. Então é muito comum a gente criar uma expectativa imensa em cima de um único elemento que a gente não tá desenhando na vida. E é normal, tá tudo bem. A gente tem um péssimo hábito de achar que a nossa mão é uma impressora. E não é. A gente vai desenhar o que a gente consegue entender e consegue traduzir isso pra sua mão, pro seu braço. E é como o seu cérebro consegue se comunicar pela sua mão, pelo... Você agora vai fazer um traço na diagonal. Por exemplo. E aí você consegue fazer isso com a mão. Então o seu corpo não é uma impressora. A gente tem um péssimo hábito, por conta das redes sociais também, de que, nossa, vou fazer um negócio incrível de primeira, pra conseguir 500 likes, conseguir um alcance incrível, engajamento, sei lá o quê. E aí o que acontece? A primeira vez que a gente desenha não sabe do que a gente quer, aí a gente se culpa, a gente se frustra, a gente se odeia, a gente se cobra, e vira essa bola de neve. Então o processo criativo vai aparecer aí justamente pra gente tentar se ajudar, tentar conhecer o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e como que a gente pode lidar melhor com isso. Então sair da zona de conforto dói, dá medo. É horrível, você quer sair correndo e fugir, mas não adianta, a gente precisa enfrentar isso e a gente vai com medo mesmo. Então, esse processo criativo dos meus desafios das frutas, acho que foi a melhor coisa que eu inventei pra descobrir as minhas limitações, entender como é que é o processo de pintar uma maçã, uma uva, uma banana, que eu nunca vi na minha vida, e entender como é que eu posso solucionar talvez um problema, como é que eu posso lidar com a minha culpa, com a minha cobrança, e dizer, meu Deus, não sai do jeito que eu queria, meu Deus, o que que tá acontecendo, eu tô errada. Então, esses vários meu Deus que você vai dizer durante o seu processo criativo, é ótimo pra você sair da senhora zona de conforto, que a gente tá sempre muito acostumado pelo medo, e pela falta de coragem da gente se expor mais. Se a gente não se expõe, a gente não sabe o que que a gente é capaz, e a gente é sim capaz de muita coisa, só que a gente mesmo se sabota. E claro, a gente, quando vai pintar alguma coisa pela primeira vez na vida, a gente não vai saber fazer isso de cabeça. E tá tudo bem, porque a gente não é obrigado. A gente não é um Pinterest, Wikipédia, uma Barça, uma enciclopédia louca, nem da cabeça, no nosso inconsciente mais profundo. A gente não é, a gente não é robô, a gente é só seres humanos que acumulam muitas referências durante todo o tempo da sua vida. Então, durante esse processo das frutas, eu fui sempre buscando por referências fotográficas, tentando estudar o que eu via e passando isso pro papel. Em relação à luz, em relação às sombras, em relação às camadas que eu tenho que fazer na aquarela, que isso vem com o senhor experiência. Como que eu vou tentar acertar a perspectiva, teve inclusive a minha maçã verde, ficou com cara, acho que de uva, laranja, porque eu errei a perspectiva. E tudo bem, foi o meu primeiro estudo da minha vida. Sei lá, eu vou fazer uma maçã verde que tava inclinada num jeito muito específico. E aí eu só percebi quando eu tava pra finalizar a minha pintura. Então, tipo, tudo ok. É a primeira vez, primeiro estudo, primeira, primeira de tudo, sabe? Primeira vez nunca é legal. Também usava muito referências de vídeos. Se você procurar na internet, vai encontrar, às vezes, muitos gringos que fazem vídeos do processo criativo das frutas. Isso é muito legal. Por mais que seja acelerado, por mais que seja no tempo certo, você começa a entender mais ou menos como que aquela pessoa desenvolveu, como aquela pessoa criou o estudo dela. Tipo, como é que ela faz. Às vezes tem muitos artistas que têm formas diferentes de pintar, tem alguns truques, entre aspas, têm algumas dicas, eles pintam uma pincelada diferente que talvez resolva o problema. É muito interessante observar isso. Então, sempre que possível, façam, sigam tutoriais, principalmente dos gringos na aquarela. Eles são muito legais. Eu gosto muito. Eu aprendo muito com eles. E dentro desse estudo, a gente precisa aprender a ser flexível. Não é simples, nem fácil. É um processo constante. O que me ajuda muito nesses estudos, em qualquer também outro estudo de aquarela, é tentar encarar as coisas de forma leve, como se fosse um experimento. Se você ficar muito empucada, fala, nossa, olha que incrível essa pera. Eu vou fazer essa pera do jeito mais foda, incrível, perfeito, sei lá. Adicione aqui todos os aditivos que você quiser. E aí você vai estar criando uma expectativa desse tamanho, que não vai ser legal. E aí o que acontece? Se der tudo errado, era uma vez você se frustra, você se culpa, você se cobra, e aí você se bloqueia automaticamente. E era uma vez seus estudos, sua inspiração, sua motivação e tudo mais. Tem um álbum aqui, só de bloqueio criativo, que você pode clicar e aprender mais sobre o bloqueio, como se livrar dele, como entender o bloqueio criativo. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, tá? E aí uma coisa que eu aprendi com a vida também foi encarar as coisas de forma curiosa, porque a gente fica mais leve em relação a isso. A gente não se cobra tanto. Quanto mais a gente se cobra, mais a gente tensiona. Mais duro a gente fica aí na aquarela, principalmente a gente precisa fluir. Fluir, você não consegue controlar a água. A água é um negocinho complicado de lidar. Eu demorei muito tempo para entender como é que a água se comportava na aquarela. Então não rola você tentar controlar a água num pedacinho. Você vai fazer isso, a água. É isso que você vai fazer. Não existe essa possibilidade. Você aprende a fluir com ela. Olha que lindo isso. Você aprende a entender como é que a água se comporta na superfície do papel com tal tinta, com um tipo X de pincel. Isso influencia muito. Por isso que eu falo que estudar aquarela é um negocinho muito chato, porque ele é muito específico. Eu falei inclusive disso neste vídeo mais recente aqui, das perguntas e dúvidas que iniciantes têm na aquarela. Vou deixar aqui embaixo também. Antigamente, eu acho que eu não postava com tanta frequência ou falava como era o meu backstage pelas minhas fotos do Instagram. Eu falava um pouco, mas era pouca coisa. E aí eu comecei a perceber que eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre queria entender como é que tal artista lidou com tal questão que ele encontrou no meio do processo dele, como é que ele saiu daquilo lá. Porque, né, caramba, como é que você sai de um bloqueio criativo? Não existe fórmula, mas tem jeito. E aí eu fico, nossa, deve ser muito legal o processo criativo do fulano. E quando eu estava estudando ainda na faculdade de moda, que eu fui fazer minha tese sobre processo criativo, e eu tinha que analisar o meu processo criativo, foi aí que eu encontrei muitas questões interessantes. Para eu conseguir identificar o meu processo criativo, eu precisei estudar o processo criativo de outros artistas. Eu peguei o processo criativo da Vinci, que eu lembro até hoje, que era muito legal. Da Frida Kahlo também, eu achei o livro muito legal, que falava, mais ou menos, o processo criativo dela, mais ou menos, por cima. Então, você analisar o processo criativo dos artistas mais famosos, das vanguardas e tudo mais, é muito legal, eu super recomendo. E aí, você pode, às vezes, até encontrar processos criativos parecidos com os seus, que você tinha e não sabia. E nesse processo criativo, que a gente consegue encontrar as nossas questões pessoais, que a gente pode resolver por meio da criatividade. Eu acho isso muito legal, eu amo esse assunto, eu adoro. Quando eu posto sempre algum estudo meu, eu sempre faço questão de escrever na legenda. Se, da forma mais sincera possível, vocês não conhecem, né? Eu gosto de falar, quando que deu certo, quando que deu certo, e quando que deu tudo errado, eu quero sumir e morrer. Porque isso acontece. Não adianta a gente fingir que o mundo é belo, porque não é, infelizmente. então, teve um, teve vários dias, na real, que eu tava muito triste, muito frustrada, muito mal comigo mesmo, tinha várias outras questões influenciando isso. Mas, teve uma semana que tudo que eu fazia tava dando errado, e eu tava odiando, eu queria sumir, tava odiando. Eu tava me culpando muito, tava me cobrando muito, tava criando muito, tudo em excesso. E eu falei, bom, eu vou escrever sobre isso, porque, né, o Instagram é meu, eu uso o meu Instagram artístico como se fosse um diário, eu posto as minhas artes pra justamente eu poder acompanhar e ver a minha evolução. Porque a melhor coisa que a gente tem que fazer é sempre analisar as nossas próprias artes antigas com as atuais. Só assim a gente encontra a nossa evolução. Então, eu faço isso já faz um bom tempo. E aí, eu comecei a perceber que as frutas que eu tenho raiva, que eu tenho uma frustração muito grande, que eu achei que deu tudo errado, e tudo mais, são as que eu não conseguia focar tanto a concentração, porque eu estava muito preocupada com outras questões que estavam aqui, só que eu estava fora de mim. Eu não estava vivendo o presente. Eu precisava viver o presente pra conseguir fazer o que eu precisava. Então, quando a gente tá se cobrando muito, a gente acha que é errado a gente se sentir frustrado, é triste, é uma coisa que a gente devia jogar pra debaixo do tapete. mas, na verdade, não. A gente não foi ensinado, a sociedade não incentiva isso principalmente, a gente precisa acolher as nossas dores, a gente tem que pegar aquela frustração e abraçar e falar, vai ficar tudo bem, sabe, dando tapinha no ombro, tipo isso. Por mais que eu estivesse me sentindo triste, melancólica, e, nossa, que saco, deve ter gente vendo meus postos e me aguentando sendo triste, falando que nada do que eu faço tá bom, era um processo, sabe, tipo, acolher esse momento que eu não tava bem e isso espelhava nas coisas que eu fazia, faz parte. E aí, só depois disso, mais pra frente, que eu percebi que se eu focasse muito nessas frustrações, nessas dores, nessas tristezas, nessas culpas, eu não ia sair nunca desse ciclo vicioso, eu ia ficar sempre me lamentando, que também não é saudável. Então, eu comecei a tentar parar de prestar, de focar atenção nessas frustrações e lembrar de onde eu estava ali na hora, eu tava pintando uma fruta, então vamos focar no processo manual, no processo automático de como era pintar uma fruta, de sentir a emoção do momento, meu Deus, eu joguei a tinta, o que vai acontecer? Então, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nisso, eu esqueci que a frustração, que as expectativas, que a culpa, que a cobrança existia. E aí, o meu processo criativo passou a fluir e que era muito legal, que mais pra frente eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não fico reclamando no Instagram, ou falando, nossa, tudo que eu faço tá ruim, tudo que eu faço não tá dando certo. Eu simplesmente nem percebi que eu saí dessa frequência, dessa sintonia e comecei a focar no processo de fazer a fruta e como que eu poderia lidar melhor com aquela questão. O ideal que eu acho que toda artista deveria fazer é normalizar que é ok você estar frustrado, se sentir culpado, se cobrando, criando expectativa. As curtidas, o alcance, o engajamento é tudo consequência do que você está fazendo agora. Então, se a gente normalizar essas questões, o nosso processo criativo de criar coisas, de estudar coisas, vão ficar muito mais leves. e muito mais saudáveis. Eu vejo um monte de gente, um monte de grupo de artistas, de mulheres artistas, no Instagram e nas redes sociais, a galera fala nossa, tudo que eu faço é um lixo, tudo que eu faço não anda pra frente. Se você só focar nisso, realmente não vai andar pra frente. Como eu disse antes, vamos tentar focar na nossa evolução, como é que a gente pode evoluir? Focando no nosso processo, entendendo nossas questões, aprendendo como lidar melhor com ela. Quando eu mencionei sobre experimentar novas formas de estudo, eu falo em relação a inverter processos. Às vezes, ao invés de você, eu testei isso várias vezes, inclusive, ao invés de você começar a desenhar fruta com lápis, por que você já não joga a tinta direto no papel e tenta simular a forma dela só direto pela pintura sem o contorno? Porque contorno também é uma forma de controle, não é? E aí, dá um certo desespero, mas, meu, anda, é tão legal ver o que pode acontecer, será que você vai acertar? Se não vai também, como é que você pode resolver contornar esse problema? Eu acho muito legal brincar com esse processo. Parece que é bom, parece que é simples, parece que não vai me dar em nada, mas vai, vai dependendo da forma que você encara isso, vai ter muita diferença também. Uma coisa que eu aprendi com esse tempo de pandemia que estamos trancados em casa e me fez voltar a pensar lá atrás, quando eu estava na época da faculdade e que eu precisava fazer portfólio, que é um negócio muito chato, muito técnico, muito quadrado, eu pensei, junto com a ajuda de outras amigas lindas perfeitas que me ajudaram nesse processo porque eu estava bem mal nesses últimos meses, era que esses desafios são muito interessantes para a gente fazer portfólio, tipo, se torna um processo mais gostoso, podemos dizer, do que falar, nossa, tem que fazer um trabalho X para montar portfólio, porque montar portfólio é um saco, né, a gente procrastina eternamente porque quando a gente precisa muito fazer alguma coisa para a gente organizar de forma técnica e, né, a gente quer mostrar o nosso trabalho para ver a potência do que a gente faz, pode espelhar mais para frente para achar contatos, trabalho e tudo mais, do mesmo jeito, se para a gente enviar currículo para as empresas contratarem, já é difícil, imagina montar portfólio, e a gente como artista, como designer, mostrador ou qualquer outra profissão para montar portfólio é um negócio complicado porque a gente tem que julgar qual é o nosso melhor trabalho para colocar ali em pauta, é muito complicado isso. Então, o projeto, o desafio é bom, é legal porque ao mesmo tempo que você vai encarar de forma criativa, de forma curiosa e de uma forma de se experimentar, tipo, encontrar novas formas de fazer um mesmo projeto, você vai poder selecionar os melhores dentro ali do meio que você fez para botar no seu portfólio, isso é muito legal. Então, esse processo me ajudou a enxergar até para montar portfólio de um jeito interessante, para que eu mesma não me frustre, para que eu não me cobre loucamente, como eu sempre me fiz durante a minha vida inteira. então, obrigada Joana que me ajudou a enxergar isso, principalmente o senhor. Provavelmente, eu acho que eu vou jogar a análise de todas as frutinhas que vocês fizeram, de todas as técnicas que vocês fizeram para um próximo vídeo, tá bom? Aproveita e corre lá para a lista das frutas que eu tenho, faça em todas as técnicas que vocês quiserem, faça por diversão, por experimentação, para entender como é que você funciona no seu processo criativo, se você se frustra muito, se você se culpa, se você cria muita expectativa. E é isso, então, vou me marcando que eu vou continuar postando nos stories, inclusive, teve uma moça, acho que fez uma, fez uma maçã, uma banana e ela já me marcou e eu já repostei nos stories, então, se vocês ainda querem aparecer por aqui, se vocês querem aparecer com frutinhas aqui, me marquem, que eu vou selecionar todos vocês que já apareceram por aí e façam um vídeo só analisando as frutas de vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá aquele famoso like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem alguma dica de próximos desafios, que eu já tenho alguns em mente, eu ainda preciso fazer acho que um vídeo para contar o próximo desafio que eu pretendo fazer, vai ser liberado para todas as técnicas, se vocês quiserem fazer aí. E é isso, me sigam lá no Instagram, no Twitter, no... qual é que é a rede social? No Pinterest, tem bastante coisa lá que a galera gosta. E é isso, ficamos por aqui por hoje. Tchauzinho para vocês.